Como combinar estampas e como tirar aquela peça encalhada lá do fundo do seu armário ou então como entender como as estampas podem funcionar para você como você pode sentir super elegante confiante usando peças estampadas todas essas perguntas e muito mais nesse vídeo agora com altas dicas para você então vem comigo Olá eu sou Julia Lohra designer especializada em moda esportiva e aqui no canal eu amo dividir dicas sobre moda sobre bem-estar nos dicas que eu uso que eu amo que eu adoro compartilhar com as minhas amigas então ó já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo combinado esse vídeo eu resolvi fazer porque durante as consultorias de moda eu sempre escuto comentário Julia tirei umas peças do meu armário que eu não uso mais e a maioria é estampada ou poxa eu parei de usar essa saia porque eu me sinto sempre igual né e por que que isso acontece primeira coisa para você ressuscitar uma peça estampada lá do seu armário sei que entender as possibilidades de uso para ela realmente usar sempre com uma blusa né branca ou preta bem neutra variando se ela tem manga ou não vai te dar sempre a mesma cara né você acaba enjoando né de se ver daquela forma e parece que não tem muitas possibilidades alternativas então primeira coisa quero que você saiba que existem várias alternativas e possibilidades de uso de combinação de uma peça estampada tanto com outras cores como com estampas com estampas quer saber disso dá para combinar peça estampada com peça estampada e eu vou te dar aqui algumas dicas de como você vai fazer isso de uma forma assertiva porque assim tem que ter técnica tem que saber fazer não é de qualquer jeito e que vai funcionar tá então quero que você saiba que você pode super se inspirar em cada imagem muito pensada que eu trouxe para você e de fato colocar em prática na sua vida para tirar aquele ar de mesmice entender como é que você pode usar não mas Julia meu problema não é esse meu problema é que toda vez que eu boto uma peça estampada eu me sinto exagerada eu sinto que tá demais né e não consigo usar e por que que isso acontece às vezes né porque você coloca além da peça estampada muitos elementos que chamam atenção também para o look e isso cria uma poluição visual para você né para várias pessoas vai funcionar estampa com maxi brinco com uma bolsa brincando com cor estampa com estampa vai funcionar mas talvez você precise para se acostumar a usar estampas e devagar né então o que que você pode fazer você escolhe uma estampa uma peça para ser o ponto focal do seu look o que que isso quer dizer né ponto focal é a peça central que vai chamar mais atenção então se é uma blusa estampada você pode combinar ela com jeans ou com uma calça neutra e coloca um brinco pequeno né uma bolsa mais neutra também caramelo nude um tom mais discreto que tem harmonia ali com o seu com o seu look mas que não chame a atenção deixa o ponto focal a atenção máxima para peça estampada é do seu look tá então essa é uma forma de começar a usar a peça estampada e você vai começar e você vai gostar e você vai querer outras possibilidades eu vou te explicar uma outra coisa que nossa isso é muito importante muito importante porque é o que que às vezes incomoda numa peça estampada né esse é um segredo que eu vou te revelar o que às vezes incomoda é que você tem uma peça estampada ou ganhou comprou numa promoção né às vezes compra por impulso às vezes as combinações tem tanto contraste entre elas e aquilo cria uma certa combinação que depois você enjoa não consegue usar e te incomoda de certa forma né e na minha opinião quais são os tipos de estampas mais elegantes né primeiro você manter respeitar cartelas de cores então é estampas todas com cores frias estampas todas com cores neutras estampas com cores próximas ali entre elas sabe então assim o vermelho com com mostarda com né um tom de vermelho ali entre uma um tom e outro ou um azul com azul marinho com uma tonalidade de verde azulado sabe as cores próximas entre elas isso deixa a estampa mais elegante tá na minha opinião você trabalhar com cores próximas cores de muito contraste amarelo e rosa e verde na mesma estampa você acaba pegando uma uma certa implicância com o tempo é comum isso é muita informação ali é mais difícil você fazer até os looks mais neutros tá e pensar nossas possibilidades então as cores mais próximas são mais elegantes outra coisa eleganterma são as estampas preta e branca meio que independe do desenho se é um floral se é um xadrez se é linha se é poá o que for se é preto e branco nossa dá muito certo é fácil de combinar é fácil de usar tá e pode apostar também então assim de largada já te dou essas super dicas de já me conta aqui embaixo se você gostou de descobrir né quais são as estampas mais elegantes e mais fáceis de combinar e me conta aqui que eu quero saber a sua opinião tá bom vamos então as dicas de como combinar estampas a primeira coisa que você pode fazer é combinar estampas com uma cor lisa obviamente né e se você sempre combinar com preto branco e nude isso vai ficar sempre igual que não se permitam usar testar novas possibilidades mas Julia ai meu Deus não sei como é que eu faço isso então preste atenção se a sua estampa for preta e branca você pode brincar com as cores da blusa do sapato por exemplo da blusa da bolsa você pode combinar as cores das outras peças brincando entre elas e se você quer saber mais sobre o tema como combinar tem um outro vídeo no canal depois você assiste é conhecendo como você faz combinações de cores tá bom mas termina de assistir aqui como é que você combina estampas primeiro uma outra forma de você combinar você perceber qual é a cor principal da sua estampa então a estampa tem um fundo caramelo tem um fundo preto tem um fundo vermelho então observe qual é a cor principal da estampa para você brincar as combinações de cores com ela você pode fazer combinações né de cores próximas tipo vermelho com rosa ou você pode pegar o desenho da sua estampa que é preta e combinar com uma blusa que é preta e branca também né ter uma estampa localizada já é uma forma de você começar a introduzir estampas então combine sempre ou com a cor principal da estampa ou se você tem uma estampa bem neutra você pode brincar com os acessórios e as outras roupas que você tem para fazer combinações mais interessantes certo? outra forma de você usar peças estampadas é combinando com peças estampadas tipo como assim Júlia isso nunca vai dar certo vai dar certo sabendo fazer vai dar certo então assim quais são os tipos de estampas que existem né tem o xadrez e aí tem vários tipos de xadrez mas enfim não vou entrar nesse nesse ponto vamos pegar xadrez de uma forma geral estampa floral né vários né são as estampas inspiradas em flores elementos orgânicos são as estampas mais arredondadas inspiradas em formas da natureza da natureza forma de naturais orgânicas tem as estampas animal print que são as estampas né inspiradas nos animais nas peles dos animais animal print tem os geométricos que são as formas geométricas tem as estampas de linhas e as clássicas que eu divido em duas categorias mas o linha tá dentro de clássico tá clássico também é a bolinha né são as estrelinhas então essas estampas que você vê sempre em todas as coleções surgem as mesmas estampas em outras cores são os clássicos tá vamos considerar dessa forma para você ficar para ficar fácil de você aplicar na sua vida porque eu não quero ficar aqui sabe falando de mil teorias e trazendo imagens mirabolantes que você não vai conseguir colocar em prática então todas as imagens que eu vou trazer para você pode confiar e são para te ajudar a colocar em prática tá bom e é isso então vamos lá linha com floral tá o que que você vai pensar você pode tanto trabalhar com preto e branco na estampa então uma estampa preta e branca e as flores coloridas como você pode pegar um dos elementos de cores das flores e usar na sua na sua estampa de linhas né e linhas ou também assim o clássico na verdade né clássico com floral acho melhor para ser o nome dessa primeira explicação clássico com floral então assim xadrez poá né todas as combinações mais clássicas vão funcionar com as com as flores né com os florais agora na minha opinião é fundamental você se inspirar para se basear no fundo da cor da estampa para você criar uma unidade entre a parte de cima e a parte de baixo tá Julia mas eu não tenho só tem preto e branco que o meu floral colorido funciona funciona tá linhas preto e branco floral colorido funciona eu acho mais elegante que tem mais harmonia quando você pega o fundo do floral preto com o fundo de uma estampa preta por exemplo ou outra outra cor de fundo né só para dar um exemplo próxima dica é você combinar as suas o seu floral deixa eu pensar com xadrez sabia dá super certo floral com xadrez agora de novo né o elemento de ligação entre as duas técnicas vai ser a cor principal então se é um floral com xadrez o floral e o xadrez tem que ter as mesmas cores principais um lilás um azul preto tem que ter as mesmas cores principais e mesma coisa para você combinar um xadrez com um geométrico por exemplo com um clássico vai funcionar desde que você respeite as mesmas cores tá bom porque o xadrez já tem muita informação então não adianta fazer muita combinação de contraste porque fica exagerado perde elegância nosso objetivo é sempre dicas de moda com elegância com visual sofisticado moderno né e você possa aplicar nossa vida de uma forma fácil próxima técnica são as estampas clássicas com as estampas clássicas nossa aí não tem erro né ficou muito fácil bolinha com bolinha listra com listra poá né você vai brincando com poá pega sempre uma cor central também preto e branco branco e preto tô brincando mas o preto e branco é muito fácil gente pode usar sempre sabe preto e branco não tem erro amarelo e branco azul e branco sabe azul marinho com branco azul marinho com vermelho não importa pega as mesmas cores e brinca com as formas clássicas né formas de estampas clássicas mas é super certo também outra forma bem legal de você usar as estampas de linhas né que também dentro da categoria clássicas mas aí falando das linhas é misturando com animal print com as estampas de animais então super funciona você pegar uma estampa de animal e misturar com formas das linhas com as estampas da linha de linhas dá muito certo fica muito legal tanto fazendo um contraste entre a estampa preto e branco e o animal print né como também respeitando as mesmas tonalidades de cores do animal print no seu look de linhas aí assim é para arrasar fica maravilhoso tá pode usar muito muito pode usar mas assim não é pouco não é para usar muito tá bom outra técnica infalível são as combinações clássicas com as combinações geométricas dá super certo então são as formas geométricas né losangulo quadrado círculo enfim formas geométricas triângulo e por aí vai né formas geométricas com as formas clássicas com as estampas clássicas então as linhas as bolinhas dá muito certo você também mantém esse respeito aí da cor do fundo ou pincelando cores da estampa né para as duas estampas né a cor principal uma cor de detalhe para as duas estampas dá super certo e você pode usar os geométricos com os clássicos também fica super elegante é um estilo de combinação bem bonito de você usar uma outra forma de você pensar nas combinações são usando elementos iguais tá que sejam grandes e pequenos estampas grandes e pequenas né estampa maior numa peça e estampa menorzinha então assim linhas mais grossas com linhas mais finas linhas mais espaçadas com as linhas mais estreitas é linha com linha mas estão em proporções diferentes né bolinha grande com bolinha 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 com flor pequena geométrico grande com geométrico pequeno e por aí vai incluindo no animal print tá animal print tem uma observação animal print grande com animal print pequeno mas aí assim não tem exceção tem que ser com a mesma tonalidade de cores entre as estampas porque senão vai ficar muito misturebo animal print tem que ser o mesmo animal tá o mesmo tema e a mesma estampa na verdade não é assim então você vai comprar isso na mesma coleção junto você vai comprar duas peças na mesma coleção na loja ali você vai e você vai comprar comprar na mesma coleção para elas terem o mesmo desenho mesma tonalidade aí dá certo é uma print grande estampa grande e pequena super elegante muito muito chique mas tem que tá igual tá mas Julia não é o mesmo desenho mas é parecido tá bom tem as mesmas tonalidades né assim zebra com zebra ou uma zebra diferenciada né uma zebra estilizada e tem a mesma tonalidade preto branco sei lá caramelo preto com preto né off white com preto tem a mesma tonalidade uma grande outra pequena aí funciona tá então assim no animal print tem que ter o mesmo estilo de desenho o mesmo o mesmo desenho as mesmas cores e se não for animal print com geométrico ou linhas aí você tem mais liberdade tá de pensar em usar em cores mas perceba também as referências que eu tô trazendo aqui pra você como fica mais elegante quando tem as mesmas né o mesmo fundo duas mesmas cores de combinação de estampas fica mais elegante tá gente não tem jeito uma outra possibilidade para quem é mais criativa quem gosta de usar mas até em combinação de cores também também muito elegante sendo ainda muito elegante é você brincar com positivo e negativo então o que que é isso né quando você tem duas estampas uma com fundo escuro por exemplo e outra com fundo claro mesmo desenho então azul marinho com branco branco com azul marinho preto com branco branco com preto verde com azul 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 com verde sabe você vai brincando com as estampas mudando o fundo então mesmo desenho de estampa mas na parte de baixo tem uma cor na parte de cima tem outra essa é uma forma bem legal também de você brincar com as estampas agora quero saber o seguinte me conta aqui embaixo qual foi o estilo de combinação que você mais gostou me conta quero muito saber e se você ficar com alguma dúvida me conta também que eu vou preparar um vídeo especialmente para você não deixe de assistir o próximo vídeo né o vídeo sobre como combinar cores todos os vídeos que eu estou indicando para você que eu sei que você vai amar vai abrir assim mil possibilidades na sua cabeça e é isso se inscreve no canal para você não perder nada curte o vídeo para eu saber que você gostou e a gente se vê na próxima dica